Fala galera, vou aliviar a vaca que pariu agora, segundo o pessoal, ela tá com os peitos pedrados. Capinzinho tá fraco. Ei Luciano, o gado tava aqui, era? Não, o gado passa da escala pra lá, já. Fala malhadinha bonitinha, né cara? E a fila de uma égua é mansa, né? Oi? Tem que trazer um remédio pra aplicar nela. Oi neguinha. Tu pariu outro macho neguinha. Tu só sabe parir macho, é neguinha? Deixa eu ver o peito, como que tá. Tchau. 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 Vai piar ela? É, pra você dar uma olhada. Porque aí, você vê que o veterinário, qualquer coisa você manda vindo trazer o remédio. Porque pode ser doça cria também, né? Não sei. Tchau. 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 agora no sertão esse daqui fica só a pé aqui agora esse de lá ele fica todo rito acenduando e não sai nada sai só que ele essa parte daqui ela é toda dura você pode vazar ele, eu vazo ele todinho mas permanece duro não fica assim murchinho agora eu não sei se é da agora vai ter que vazar é, eu vazo ele de manhã e de tarde só que ele não murcha assim essa parte dupla daqui, ela fica murchinha e ele está quente 3 canele é, eu sei que ele está mas está mais quente que os outros eu acho que sim vou passar na manhã assim tá novo né e eu acho que é da agora a bicha velha pariu e não emagreceu né é, não aí quando você vinha nós vamos ajeitar o negócio da corrageira lá para moer o bicho para pois é aí você vem com veterinário porque aí ele passa o remédio você manda o bicho trazer aí só aplica e botar lá a aplicação tá como é que aí eu que no meu tempo a gente metia num peito aqui às vezes também dava o bicho só que a coisa ela evolui né toda a vida assim de um jeito digamos que a coisa 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 Legenda por Sônia Ruberti